Fala, progressista é melhor. Nova Gol, novos tempos no ar. Oi gente, começando mais um Dinheiro na Conta, ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje quem está comigo é o deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo. Deputado, obrigada por participar do Dinheiro na Conta com a gente hoje. Vamos falar sobre lei de diretrizes orçamentárias, reforma da Previdência, comissão de agricultura na Câmara. O deputado é presidente da comissão, é presidente também da frente parlamentar. O senhor vai ter que me ajudar com esse nome. Opa, desculpa. O senhor vai ter que me ajudar com esse nome. Frente parlamentar. Brasil e China e da defesa das bebidas brasileiras. Pronto, duas frentes importantes. Vamos falar sobre isso também. E vamos falar, claro, sobre Eduardo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi participar de uma solenidade na Câmara hoje e defendeu a indicação do filho para a embaixada. Vamos lá? O recesso parlamentar deve começar na próxima quinta-feira, dia 18 e vai até duas semanas depois, na quarta-feira, dia 31. A princípio, tudo certo, mas existe um empecilho. A lei de diretrizes orçamentárias. Pela Constituição, a Câmara deveria, aliás, o Congresso deveria aprovar a LDO em uma sessão conjunta antes do recesso. Uma coisa estaria atrelada à outra. Mas, por causa das discussões sobre a reforma da Previdência, essa votação pode ficar para o segundo semestre. Tinha hoje à tarde uma reunião marcada entre o senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado e também do Congresso, com algumas lideranças partidárias para discutir esse assunto. A reunião acabou não acontecendo, mas a Carol Riso acompanhou a movimentação hoje lá no Congresso e conversou com os parlamentares sobre o assunto. Olha só, gente, a partir de hoje o Congresso começa a ficar assim, quase sem nenhum deputado ou senador. Isso porque, a partir de quinta-feira, os parlamentares vão tirar duas semaninhas de férias. Até aí tudo bem, né? Nada mais justo. O problema é que, antes de sair, eles são obrigados a aprovar a lei de diretrizes orçamentárias e serve para apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Mas, eles não fizeram dever de casa. E como não há uma punição para isso, uma vez que basta o presidente do Congresso suspender as sessões para que os parlamentares não recebam faltas e assim continuem recebendo o salário direitinho, a manobra já virou uma rotina por aqui, viu? De acordo com o relator da LDO, deputado Cacá Leão, o acordo foi feito com os presidentes da Câmara e do Senado para que os parlamentares estivessem em recesso branco em julho, ou seja, saíssem de férias e só votassem a proposta no início de agosto. Para o senador Wellington, o adiamento da votação ocorreu por conta da reforma da Previdência, que tomou muito tempo dos deputados. E afirma também que a mudança no cronograma não vai afetar em nada a votação. Por isso nós estamos em recesso branco, né? Porque tem que votar a LDO e não foi possível. Mas também eu acho que essa matéria não temos tanto problema em votá-la no segundo semestre. Até porque também o próprio orçamento, ele será um novo orçamento de acordo com a expectativa do que será o país. Se nós votarmos a reforma da Previdência e a reforma tributária, claro, acreditamos que o Brasil terá uma situação econômica muito melhor para o próximo ano. O certo é que tivéssemos votado. Mas claro que a reforma da Previdência, ela acabou assoberbando os trabalhos na Câmara dos Deputados, principalmente. E por isso não permitiu que se votasse a LDO. Mas acredito, tenho certeza que vamos fazê-lo em tempo suficiente para fazer uma peça orçamentária para o ano que vem, que seja uma peça orçamentária realista. Porque não adianta fazer também uma peça orçamentária que ela não traduza aquilo que será o futuro do país. Deputado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela orienta todo o orçamento do setor público. Isso inclui Câmara, Senado, as empresas estatais, as autarquias. Não existe um custo? É perigoso ou não tem problema de deixar ela para o segundo semestre? Olha, tecnicamente deveria ser feito antes do recesso. Mas a gente acabou enfrentando um tema inédito, que é a reforma da Previdência, o que foi exaustiva, cansativa para todas as discussões, vários segmentos. Enfim, foi um sangramento, vamos dizer assim, para poder, de certa forma, ajustar o texto para que possamos ter a maioria de votos. Precisava ter 308, acabou tendo 379, se não me engano. O que justifica, talvez, nessa questão pontual, que foi um grande avanço à reforma da Previdência, deixar mais logo no começo do segundo semestre para não gerar essa instabilidade e esses comentários, de certa forma, que possam afetar a economia do nosso país. Mas logo no início do segundo semestre vai ter também reforma da Previdência, segundo turno na Câmara e tal. O senhor acha que pode ficar para depois ainda? Eu acho que pode fazer concomitantemente, tendo em vista que a maioria dos destaques já foram superados, já há um consenso na Casa, ter visto a votação, foi feito um texto aí que realmente se agradou a grande maioria dos deputados, sem a maior surpresa, acho que tem condições de tocar concomitantemente isso aí. Aí acontece esse recesso informal, que o parlamentar chamou de recesso branco. É quase uma pedalada no recesso? Olha, tecnicamente sim, mas de certa forma também nós temos uma justificativa importante, porque hoje a verdade é o seguinte, tudo que se faz reclama. E aqui a gente tem que fazer um elogio aos parlamentares, ao presidente da Casa, ao próprio governo Jair Bolsonaro, que de certa forma todo mundo, apesar das diferenças partidárias, ideológicas e tal, se chegaram num consenso, a mídia e grandes formadores de opiniões, que é importante fazer reforma da Previdência, que a gente vê que sempre é uma demagogia. Quando o PSDB queria, o PT era contra. Quando o PT queria, não se fazia também. Quando, na verdade, todos os governos, desde a época do Fernando Henrique, tentaram e foi esse governo que conseguiu fazer uma reforma da Previdência. Certa ou errada, tinha que ser feito dos municípios ou não, mas conseguiu aprovar. Falando ainda de LDO, o relator do projeto, que é o deputado Cacaleão, que é do Progressistas também, ele sugeriu uma mudança no fundo partidário, que se destine um pouco mais, acho que é 0,44% das verbas que seriam para as bancadas estaduais, para o fundo partidário. O dinheiro que iria para as eleições municipais do ano que vem dá em torno de 2 bilhões de reais. O senhor concorda com essa mudança? Olha, na verdade, é o seguinte, Gabriela, eu queria dizer aqui, aproveitar o espaço, dizer que realmente a gente tem aí a questão do combate à corrupção, que é uma pauta importante e tal, mas o que levou muitas questões para esse caminho foi a demagogia, de parte da imprensa, da demagogia do próprio parlamento, que se acovarda, que não faz as legislações coerentes, que de certa forma possa sim fazer um parlamentar fazer sua campanha de maneira digna, nesse sentido, a gente viu agora essa questão dessa onda do PSL, o que de certa forma não deve acontecer mais. O senhor fala dessa questão dos candidatos laranja? Não, não isso, não isso, querendo dizer que era internet, que é tipo assim, nós tivemos uma prisão, nós tivemos uma prisão de um ex-presidente da República, tivemos algumas denúncias, até que foi de certa forma provocada, de maneira até exacerbada por parte do Ministério Público Federal, procurador-geral em cima do Michel Temer, o que contaminou toda a população, que todo mundo era ruim, todo mundo e quem estava chegando novo seriam os melhores. Acho que muitos que lá estão, tem muitas pessoas que chegaram novos muito bem intencionados, vê que não é por aí. Na questão, quando se fala de fundo, eu sou a favor de legalizar o lobby, eu sou a favor de ter fundo partidário sim, por quê? Quando você vai fazer uma campanha, você precisa ter Santinho, você precisa contratar cabo eleitoral, a campanha tradicional, não é isso ou não? Eu não tenho programa de televisão, não sou pastor de igreja, não sou presidente de sindicato, de certa forma a gente precisa ter uma estrutura campanha assim, porque ninguém trabalha de graça também. Então a gente tem que parar a imprensa, principalmente, que é a grande culpada disso, de falar disso, como se fala, por exemplo, de teto constitucional, como se diz, por exemplo, que o ministro do Supremo vai, o ministro do Supremo, na minha opinião, tinha que ganhar 100, 200 mil reais, ficar em cima do teto constitucional, onde a gente vê boatos, por exemplo, de muitos que têm escritório, essa questão de sentido. Então essa demagogia também tem que ser passada limpa, a reforma política tem que ser importante, mas não para jogar para a galera. A gente vê agora a dificuldade que o governo teve para aprovar a Previdência, porque muitos, inclusive, que se elegeram com votações expressivas, quando fomos fazer a reforma trabalhista, quando nós estávamos lá brigando com a oposição, eles gravavam vídeo falando que era contra, inclusive a própria reforma da Previdência. Agora, dentro, reconhece os erros. Então, existem parlamentares e parlamentares. Tem aqueles parlamentares que jogam para a galera, e tem aqueles parlamentares que realmente têm responsabilidade com o país, independente se a mídia vai achar bem, vai estar a rede social ou não, que é o aplauso da nossa consciência. Essa questão de jogar para a galera e de ter consciência que o senhor fala, alguns deputados estão sendo bem criticados, cito a Tabata Amaral, mas ela não é a única que votou contra o partido, outros estão sendo bem criticados, acho que o PSB está abrindo processo contra os deputados que votaram contra a orientação do partido. Como que está sendo isso lá na Câmara? Olha, eu acho que o Patabata é uma deputada que chegou lá fazendo um grande trabalho, que é uma grande revelação, para ela é um favor ser expulso do PDT. Ela é uma pessoa coerente, uma pessoa que tem um preparo, eu vejo como um prêmio para ela. Eu acho que ela, pelo contrário, só tem medo do partido recuar. Com certeza ela não vai ficar sem partido e deverá ir até para partido melhor. Falando em reforma da Previdência, o senhor votou sim pela reforma. Qual é a sua opinião sobre a reforma que está lá hoje, depois dos destaques, a reforma que vai ser votada no segundo turno? Olha, lógico que tinha alguns ajustes que deviam ser feitos. A reforma da Previdência, quando a gente fala assim, você era a favor da reforma da Previdência? Não, a reforma da Previdência é necessária. Quando eu falo que ela é necessária, porque se com certeza se tivesse o Haddad e ganhado a eleição, eles estariam defendendo a reforma da Previdência. Como já defenderam, em outras horas não conseguiram aprovar, o Fernando Henrique também. Mas eu acho que chegamos em um amadurecimento, independente que o governo errou muito na questão da articulação no começo, por isso que acho que atrasou tudo isso, que todo mundo colocou a mão na consciência. Por quê? Porque se a gente não fizer uma reforma da Previdência, colocamos em risco os aposentados, colocamos em risco outras gerações. Acabamos, de certa forma, mostrando para investidores lá fora que o nosso país não é um país seguro para investimento, tendo o déficit que está tendo na Previdência. Então, de certa forma, houve-se uma trégua, apesar dos interesses, nós sabemos que o PT tem projeto de poder, o PSDB e o DEM tem projeto de poder, o Bolsonaro está no poder, mas eu acho que acabou, de certa forma, a oposição fazendo de conta, que eu não queria que aprovasse. A gente viu até boatos de governadores de esquerda no Nordeste, torcendo para ser aprovado, inclusive querendo que colocasse os estados. Por baixo dos panos, né? Porque nós vivemos em dois países hoje, nós temos o Nordeste, o Sudeste, onde os governadores mais do Nordeste são governadores de esquerda, onde a esquerda ainda tem muita força, que quanto pior, melhor, e na verdade se defende a ideologia, nada contra, e tem a extrema direita, e a direita do Jair Bolsonaro, e tem o centro. Na verdade, o centro, na verdade, acabou ponderando isso, junto com o presidente da casa, o próprio governo também colaborou muito no meio do processo para cá, vendo que, na verdade, nós vivemos um sistema presidencialista, e, na verdade, o sistema presidencialista, você tem que dividir responsabilidade, dividir responsabilidade, dividendo-se, e responsabilidade com o Congresso. É assim que se governa o sistema presidencialista. Caso contrário, só se tem dois caminhos, ou se dá o golpe militar, ou se fizer, de certa forma, uma proposta para mudar o sistema brasileiro. Apesar do presidente Jair Bolsonaro estar correto na questão de mudar o sistema de governabilidade, nesse sentido, de colocar pessoas técnicas, nesse sentido e tal, mas eu sempre defendi, e vai ter que voltar atrás, já até admitiu, fui o primeiro que disse isso, de certa forma, procurar uma pessoa ficha limpa, uma pessoa que, dentro da filosofia dele, que também não pode, também, de certa forma, o pessoal do Nordeste querer manter a cara do PT, do PSB. No final, todo mundo tem um pouco de razão e também um pouco de falta de razão. E, com certeza, a gente está percebendo que está construindo o bom senso que é bom para o país. O senhor é do PP. O PP é um partido de centro. O deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, quando a reforma foi aprovada, ele falou que o centrão, que é essa coisa terrível que ninguém sabe o que é, foi quem aprovou a reforma. Primeiro, pode falar centrão? Olha, na minha opinião, é o seguinte, para mim, tanto faz. Eu vou falar uma coisa para você, entre ser radical de esquerda e radical de direita, eu prefiro chamar de centrado. Pode chamar de centrão. Centrão. Então, tá. A reforma é do centrão? Olha, eu acho que a reforma é do Brasil. Eu acho que o presidente Bolsonaro reconheceu. Quando eu estava lá, eu não acreditava, mas estamos aqui. Eu acho que o Paulo Guedes, não podemos deixar de falar do mérito do Paulo Guedes, eu acho que o Congresso Nacional como um todo, da grande mídia, que mesmo aquela que, de certa forma, é adversária, teve um papel importante, levando a responsabilidade aos parlamentares, aos próprios formadores de opinião, à base, no sentido de a própria posição. A posição é importante, porque muitas vezes acaba, de certa forma, balanceando. Eu sou um grande entusiasta da democracia e do debate. Então, essa vitória acho que foi do Brasil, da Câmara, do Senado e do governo Bolsonaro. Quando a gente ouve as pessoas defenderem a reforma da Previdência, a gente sempre fica com a impressão que vai ser a salvação da pátria. Vai ser? Olha, não vou dizer que é a salvação da pátria. Aliás, ela foi vendida assim, talvez, para tentar quebrar uma grande barreira que há muitos e muitos anos, governos com base, eu procuro dizer que o Bolsonaro é iluminado, realmente, porque ele não conseguiu base, o PSDB tinha base, o PT tinha base e nenhum deles conseguiu aprovar a reforma da Previdência. O Bolsonaro veio com uma articulação, na minha opinião, errada. Veio no embate, com o Congresso? não é isso. Eu acho que o ministro Louros Lourosone quis recriar a roda, falando que não ia fazer isso e aquilo, e na minha opinião acabou fazendo algumas panelinhas. Eu falo isso, que eu sou deputado e quero que o governo dê certo. Eu sou um deputado que apoia o governo Bolsonaro, mas apoia falando a verdade. Quando tiver que critica, eu critico, crítica construtivas, mas dizer que o presidente Bolsonaro precisa, de certa forma, formar uma base. Mas ele é um cara iluminado que mesmo sem fazer uma base consolidada, o momento atual político do país, com o empenho de governadores, prefeitos, vários deputados de vários partidos, é importante dizer que não é o rótulo do partido que diz a pessoa que você é. Muitas vezes, por questão regional, você está nisso, daquilo, eu conheço gente boa e ruim em todos os partidos. Então, eu acho muito ruim quando a gente fala assim, ah, todo mundo do PT é ruim. Não, conheço muita gente boa. E o PSDB, conheço gente ruim também e boa. Do Centrão, tem muita gente boa. Aliás, o Centrão, salvo o melhor juízo, é o grande protagonista de várias intermediações entre governo e oposição, porque a gente fica ali no meio, de certa forma, como transita muito bem nas duas alas. Eu, particularmente, não transito, sempre fui mais de direita nesse sentido, mas acaba criando um entendimento e um diálogo mesmo no embate. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, comissão de agricultura na Câmara, o senhor é presidente da comissão. A gente tem aqui no Dinheiro na Conta uma comentarista de agro, a Lívia Andrade, e ela gravou um vídeo para a gente explicando um pouquinho o que é a lei do agrotóxico. Oi, Gabi, tudo bem? Sobre a lei dos agrotóxicos, o projeto de lei 6.299 de 2002. É um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados o ano passado e agora precisa da aprovação do Senado. É uma lei, é um projeto de lei que visa modernizar a atual lei em vigor, que data de 1989. De fato, de 89 para cá, a ciência mudou muito. e no Brasil o tempo que se demora para aprovar uma nova molécula é muito grande. São, em média, cinco anos, enquanto Estados Unidos e Europa, esse processo leva, em média, dois anos e meio a três anos. Agora, é um projeto que tem gerado muita polêmica e foi batizado pelos artistas e chefes de cozinha como lei do veneno. por quê? Porque no texto aprovado na Câmara, ele tira o poder de veto da Anvisa e do Ibama e deixa o poder da decisão, da aprovação de uma nova molécula para o Ministério da Agricultura. Isso é um dos pontos mais polêmicos porque atualmente se um desses três órgãos veta, o produto não é liberado. Então, enfim, é um projeto polêmico, vamos ver o que vai dar. Deputado, a lei do agrotóxico é polêmica, ela é chamada, inclusive, muita gente na sociedade chama de lei do veneno. Quem critica diz que o governo quer liberar o uso de agrotóxico, o governo diz que quer modernizar a lei. Qual que é a sua opinião? Olha, a minha opinião é o seguinte, eu vejo esse assunto em dois paradigmas. nós vemos que muitas ONGs, muitos países que muitas vezes acabam de certa forma se enraizando aqui no Brasil, querendo barrar a questão da liberação do agrotóxico. Tem interesse pessoal que isso aí nós perdemos competitividade lá na frente. Quer dizer, nós não podemos, mas eles podem. E fica com um monte de ONGs, acho que eles têm que colocar essa ONG para cuidar do país deles. Aqui quem tem que cuidar é a gente. lógico que também não sou nenhum extremista que acho de certa forma plausível, ah, vamos liberar tudo. Não, tem que ter uma fiscalização, tem o tempo. Agora, o Ministério da Agricultura vai ter uma grande responsabilidade. Toda vez que você dá mais poder para o Ministério, eu acho que merece esse voto de confiança, eles vão ter que fazer uma fiscalização mais rígida. Saber, putz, esse produto só pode ser vendido depois de 15 dias, uma semana, nesse sentido. agora, por outro lado, a gente sabe muito bem que ninguém vai vender alimento para matar pessoas. Se isso acontecer, com certeza, o Ministério Público, os próprios parlamentares irão reagir. Então, espero que o Ministério da Agricultura e o governo, de certa forma, se preparem para isso, para, de certa forma, não refalhar. que fiscalizar isso, como que isso pode ser feito? Olha, o Ministério da Agricultura tem como fazer esse ornograma e essas diretrizes para que, de certa forma, possa estar, de certa forma, efetividade. E o próprio agricultor, e aqui eu falo que eu faço parte da Comissão de Agricultura como presidente, igual quando fala com o agricultor isso, o agricultor é o cara que mais preserva o meio ambiente. O agricultor é uma das pessoas que tem mais responsabilidade nesse país e leva o agronegócio ao que sustenta a balança comercial desse país. Eu percebo isso. Você vê que a bancada agrícola é muito unida. O pessoal trabalhador, o pessoal mais consciente, é lógico. Isso aí dá igual o episódio da carne fraca. Um cara faz uma coisa errada, vamos generalizar tudo? Não é assim. Agora, por outro lado também, barrar tudo a questão do agrotóxico para a gente perder a competitividade? Não. Nós temos condições de ser o grande exportador do mundo, como já exportamos muito para a China e outros países. Abrimos agora a Europa. Nós temos que estar preparados para ter competitividade lá na frente. Então, é importante ver em dois prismos. uns está certos, a preocupação é real para ter mais focalização, mas outros, a preocupação, na verdade, é tirar a competitividade do Brasil nos termos de exportação de alimentos. Deputado, essa questão do meio ambiente, ela é importante até pelo que o senhor falou das portas na Europa. O acordo entre Mercosul e a União Europeia, o meio ambiente é uma questão sensível para o Brasil, vários países, Alemanha, França, já questionaram a forma como o governo está tratando o meio ambiente. O senhor acha que isso pode ser um impecílio? Na verdade, foi jogado uma moda no Brasil, tudo a questão do meio ambiente e tal, mas de certa forma também está faltando um pouco de estratégia por parte de alguns membros do governo de fazer o seguinte, não, não é assim, vem aqui ver como é que é a realidade, não partir para o embate, partir para o diálogo. Eu vejo a questão da Noruega, por exemplo, eles têm muita reserva, fundos de investimentos lá que poderiam até ter ajudando. Nós falamos, não, vem aqui, vamos fazer assim, vamos respeitar a linha ambiental, mas por outro lado também não é menos verdade que a questão que acontece é o seguinte, a questão de distanciamento ambiental chegou num ponto, lógico que a gente tem que fazer o meio ambiente, mas chegou num ponto que de certa forma está barrando investimentos do país, o progresso do nosso país e de certa forma lá fora, como a mídia lá fora é uma mídia meio que direcionada, coloca como o monstro de sete cabeças, quando na verdade nós estamos fazendo tudo com responsabilidade e nesse ponto eu queria elogiar e muito o Ministério da Agricultura e o próprio governo, no sentido de tentar de certa forma destravar. Agora, o que falta muitas vezes é a maneira de fazer essa colocação, é a maneira de chamar isso para o debate. Na hora que tiver uma crítica, não sair revidando, talvez chamar e mostrar como é que a realidade atual que muitos ficam sabendo através de ONGs e vídeos e notícias muitas vezes distorcidas por interesses obscuros no exterior. Tem umas perguntas aqui, o Gabriel Rangel, por exemplo, está perguntando se o agrotóxico proibido no resto do mundo inteiro e nós podemos comer e o Sigifredo dizendo por que aprovar moléculas que a União Europeia e os Estados Unidos baniram? O consumidor brasileiro pode comer veneno livremente? E o Eduilson Coan, com tanto agrotóxico ninguém vai precisar de aposentadoria mesmo. Olha, eu discordo até porque esses dados que eles estão falando nos Estados Unidos estão até porque a lei não foi nem aprovada. Nós estamos em discussão de algumas questões, vai ser debatida. Com certeza, o que de certa forma não é aprovado em um país de primeiro mundo e não será aprovado aqui. Agora, se é aprovado lá e nós não podemos ter aqui, aí também é burrice, né? Então, manda ONGs dele cuidar do país deles, nós vamos cuidar do nosso, porque aqui nós temos soberania nacional e nós vamos lutar para ser o grande exportador agrícola do país com competitividade. O senhor acha que pode ser um efeito colateral, um perigo, que se aumente, por exemplo, o desmatamento? Agora, no primeiro semestre, saíram alguns números, né, já de aumento de desmatamento. O senhor acha que essa política mais pró-agricultura pode... Olha, ela tem que ser equilibrada, né? É que, na verdade, as pessoas muitas vezes criticam, né, porque é um assunto que está na moda, né? Normalmente, quem defende muito essa questão ambiental de maneira excessiva, não, porque as pessoas coerentes, não vou generalizar, tem muitos ambientalistas importantes que eu até escuto, né, porque a gente tem que ter um equilíbrio, a gente está sempre um aprendizado nesse sentido. Mas eles, por exemplo, são a favor de liberação de droga. Você acabou de falar de artista aí, tem muito artista aí que nunca foi numa fazenda, não colocou o pé na terra, não sabe como é que planta uma batata e vem dar palpite porque politicamente é bonito, politicamente dá muita curtida em Facebook. Vamos lá aprender, vamos lá conhecer como é que é a realidade e queria dizer, o agricultor, lógico, num passado lá atrás, realmente houve muitos abusos, né, tem que ser... Mas houve um avanço por parte dos agricultores, os agricultores hoje estão mais conscientes, sabem que tem que preservar o campo até para ter água nesse sentido, né, então não é mais do jeito que era, mas na verdade, lógico, se tem um abuso de água organizada vai ser punido, agora o que não pode de certa forma é travar tudo, né, se é para tirar uma licença, hoje você faz tudo certinho, daqui três meses volta porque os próprios caras não querem assinar, porque tem medo de ação civil pública, tem medo disso, daquilo, é um monte de ONG atrapalhando o país, eu acho que nós precisamos achar o equilíbrio disso, preservar o meio ambiente, mas de certa forma também não brecar a maior identidade que Deus deu que é a agricultura em nosso país. Deputado, mudando de assunto de novo, vamos falar de Eduardo Bolsonaro, a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, está gerando polêmica e voltou a ser assunto hoje porque o presidente participou de uma cerimônia de solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército e durante o discurso ele comentou a indicação. Vamos ouvir. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. O senhor defendeu a indicação do Eduardo Bolsonaro, o senhor considera que ele é preparado? Como eu já critiquei algumas posições do governo. Eu, por exemplo, critiquei muito a posição do governo quando ouvi, de certa forma, boatos que nós poderíamos estar invadindo a Venezuela. Mas aplauda o governo quando corta a relação com o governo da Venezuela, com o governo de Cuba que só levou nosso dinheiro embora, do BNDES, nesse sentido. Mas o povo são nossos irmãos. Temos que acolher agora. Cabe a nós a querer entrar em guerra. Aplaudir o governo Bolsonaro quando, de certa forma, de maneira inteligente, tenta se aproximar da maior economia do mundo que é os Estados Unidos. E a gente percebe que um dos protagonistas, um dos articuladores dessa aproximação foi o filho Eduardo. Como eu já critiquei quando eles falaram da China. Ele falou, eu não sou comunista, mas eu tenho que ver que é melhor para o nosso país. A China hoje dá mais lucro para o nosso país do que os Estados Unidos. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem que tentar abrir com os americanos. Critiquei muito a questão de Israel e árabe. A mudança da embaixada, né? Não, a mudança da embaixada. Eu acho que nem Jesus Cristo conseguiu resolver essa questão de Israel e árabe. Não cabe a nós entrar nessa briga. Os árabes são nossos irmãos. Os árabes estão aqui. Você está árabe e judeu junto na mesma mesa. O nosso país é um país formado por uma vertiginação de raça. Espanhol, holandês, chinês, japonês, enfim. Nós não temos essa... A gente não traz essa briga para cá, para a sociedade. Pelo contrário, nós somos um país humano. Critiquei. Agora, no caso do Eduardo, eu vou defender. O Eduardo, a gente percebe pelo mandato dele passado, esse, ele é um grande entusiasta do presidente Trump. já foi citado nos discursos de mandar levantar. Eu acho que isso foi importante para o nosso país. E eu acho que é importante para tentar, de certa forma, ele fala inglês, fala espanhol, é advogado, é agente da Polícia Federal. Ele cumpre todos os requisitos. A gente fala assim, é de diplomata, embaixadores e tal. Gente, em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Tem muitos diplomatas também que não tem... A grande maioria tem grande preparo, mas tem muitos que não têm esse preparo. Talvez o relacionamento pessoal com os americanos, com os próprios filhos, com o próprio presidente, de certa forma, pode curtar caminho que pode ajudar o nosso país em investimento, em tecnologia. Então, eu vejo com bons olhos. O ministro Aloysio Nunes, que é meu amigo, inclusive da minha região, foi ministro das relações exteriores. Foi um grande ministro das relações exteriores. Nesse sentido. Então, eu acho o seguinte, eu defendo, sim. Eu tenho que criticar, eu critico, mas nesse caso, eu acho justo, plausível e acho que o Eduardo Bolsonaro tem muita capacidade, até porque ele gosta dos americanos. E os americanos gostam dele. Então, quer dizer, de certa forma, pode criar uma afinidade e acelerar alguns processos que estão enroscados que podem ajudar o nosso país. O senhor acha que isso pode ser considerado nepotismo? Olha, se a gente for discutir nepotismo aqui, eu vi agora o ministro do Supremo criticar que o presidente está indicando o filho para a embaixada. O primo dele indicou ele para o ministro do Supremo. Quer dizer, eu não vejo isso. É cargo de confiança, estratégico. Eu acho que isso aí que vai dar a última palavra. Lógico que é o judiciário, mas eu não vejo isso como nepotismo. Tem a questão do mandato. Ele teria que abrir mão do mandato de deputado federal para participar da sabatina no Senado. O Congresso tem que aprovar a indicação. Ele disse que não vê isso necessário e que pretende se afastar do mandato só se for aprovado. O que o senhor acha? Olha, eu acho que é justo. Porque renunciar o mandato para depois também, de certa forma, não for aprovado, um deputado que teve dois milhões de votos, ele está indo para uma missão também que vai, de certa forma, vai honrar seus dois milhões de votos. Porque, na verdade, eu tenho certeza, até diante das críticas que ele vem sofrendo, se ele for embaixador nos Estados Unidos, vai trabalhar de noite para mostrar dar resultado, até porque o seu pai é presidente e ele vai fazer de tudo para não errar e, pelo contrário, trazer liquidez e benefícios para o nosso país e ele é um grande patriota. Deputado, frente parlamentar em defesa da indústria brasileira de bebidas. A gente viu há poucos dias um aumento no imposto que, na verdade, acaba se revertendo em benefício. É complicado isso, né? Porque aumenta o imposto, mas, na verdade, as indústrias que produzem bebidas açucaradas na Zona Franca acabam tendo um benefício que a indústria brasileira, já que Manaus tem muita multinacional, a indústria brasileira que está fora da Zona Franca não vai ter esse benefício, né? Acaba sendo ruim para a indústria nacional? Olha, na verdade, não é ruim para a indústria nacional apenas, né? É ruim para o Brasil e para essa nova política que o governo quer implantar. A gente vê aí a questão da reforma da Previdência, que todo mundo tem que cortar um pouquinho na sua própria carne, não é isso? A reforma tributária que é um grande avanço para os empresários que estão sendo achacados praticamente pelo sistema tributário que ninguém sabe ao certo como melhorar isso e vai ter uma grande discussão agora no Congresso que eu acho que todos têm que participar para tentar aprimorar. E aqui nessa questão há literalmente uma renúncia de receita para não falar outra coisa de bilhões em determinamento de uma empresa uma multinacional em determinamento das brasileiras. Aí vem o patriotismo que eu falo mas cadê o patriotismo? Lógico que é importante as parcerias com multinacionais e tal mas entra o meu país o interesse de uma empresa de outro país eu ficaria com os pequenos e os médios que são pequenos e médios mas geram muito mais emprego do que eles que são grandes e recolhem muito mais imposto e perdendo competitividade por quê? Porque eles pegam praticamente o estrado de Guaraná que custa 20 reais para eles vendem para eles mesmos a 410 420 o que isso gera um crédito e acaba fazendo uma compensação em todas as fábricas de cerveja o que na minha opinião é errado esse crédito cruzado nesse sentido que não gera só prejuízo gera prejuízo para o estado de Manaus para todo o país para os municípios FM nesse sentido que eu acho um absurdo mas entendo que o governo deve ter sido chantageado porque eu tive uma reunião com o Paulo Guedes que ele concordou estava secretário da Receita fizemos uma explanação e acabou cedendo para mais 10% a questão da MP881 já percebi também que recuou agora é importante nesse momento agora ter bom senso o país inteiro não pode pagar por causa de uma multinacional e prejudicar todas as empresas brasileiras e mais deixando de arrecadar no momento que todos nós estamos se desdobrando para tentar montar recursos trazer recursos estancar ralos de vazamentos tributários para poder ter investimento em infraestrutura escola saúde e nós acabamos cedendo um lobby de uma multinacional que se fizesse isso num país dela de origem estaria presa e os bilhões que ela arrecada porque ela acaba recolhendo esse imposto são levados para o seu país de origem e que não arrecada nada aqui no Brasil isso é um absurdo eu na minha opinião discordo veementemente da questão do governo e acho que o governo tem que ter coragem para enfrentar esse grande monopólio que aliás foi uma grande bandeira do governo enfrentar esses monopólios tanto de aviante como de carne como tudo isso que é trabalhar para manter o médio e o pequeno em igual situação de concorrência só para explicar para quem está em casa pessoal há alguns dias o governo aumentou um imposto sobre o extrato de Guaraná que vale para todas as indústrias que produzem bebidas açucaradas mas as indústrias que ficam na zona franca de Manaus uma só é a Coca-Cola é só uma a Coca-Cola fica na zona franca de Manaus ela tem um benefício fiscal esse imposto para ela acaba sendo um crédito tributário então na verdade ao invés de pagar mais imposto ela vai ter mais crédito ela compensa enquanto que a indústria nacional que está fora da zona franca não tem esse benefício então vai pagar mais imposto enquanto as outras geram mais de 100 mil empregos ela gera apenas 700 empregos e usam a zona franca que eu sou um defensor da zona franca que a zona franca tem isenção de IPI nesse sentido na verdade como escudo quando na verdade a própria zona franca e o próprio Manaus perde recursos é que foi criado mais uma vez vai a questão a questão do ambientalista e do agrotóxico um marte em volta onde é só sentar e ler contra documento eu penso assim contra documento não tem argumentação não é isso dados técnicos não tem argumentação o senhor acha que está na hora de rever esses benefícios fiscais que empresas que têm direito a ela porque uma Coca-Cola por exemplo não precisa de um benefício fiscal para se manter para produzir o seu refrigerante lógico que tem que ser revisto porque senão o governo está contraditório eu vejo quando o ministro da economia que é um cara que eu admiro muito Paulo Guedes acho que nesse ponto ele acabou tendo que recuar por chantagem para se provar a reforma da presidência acho eu por parte de bancada mas eu poderia fazer o mesmo com a frente parlamentar mas eu tenho responsabilidade com o meu país e sou patriota e não teria coragem de fazer isso para prejudicar o nosso país mas vamos entrar numa briga agora no segundo semestre quando fala que tem que abrir a caixa preta do BNDES que só emprestava dinheiro para quem precisava era melhor dividir para os pequenos para os médios quando chega nesse ponto há um contrassenso ou seja o governo fala uma coisa mas na verdade faz outra e nesse sentido a minha crítica em relação a falta de coragem de fazer o que é correto em relação ao IPI de extrato de Guaraná na zona franca de Manaus deputado para encerrar o jornal a gente separou umas imagens é uma questão que não diz tanto respeito ao Brasil na verdade mas foi uma situação curiosa umas imagens que eu acho que vale a pena ver essas imagens são de um shopping center em Hong Kong há seis semanas a população está protestando contra uma mudança na lei de extradição era um protesto a princípio de acordo com a imprensa local pacífico a tropa de choque entrou no shopping e tentou terminar com o protesto usando spray de pimenta como o senhor pode perceber foi um grande erro a população se revoltou contra os policiais e revidou com guarda-chuvas o saldo foram onze policiais feridos e trinta e sete pessoas presas essa lei de de extradição ela está sendo bastante discutida lá em Hong Kong porque Hong Kong tem um acordo de mutualidade quando ele ele extradita uma pessoa procurada por outro país quando o outro país também tem esse acordo de extraditar alguém procurado por eles e essa mudança na lei de acordo com os manifestantes facilitaria a extradição de pessoas para a China e é uma questão delicada né eles que estão tentando olha um dia eu brinquei com um colega meu eu sou um deputado apenas mas se eu fosse um tivesse no lugar do ministro ou do presidente a gente tem que sempre fazer uma pergunta o que nós vamos ganhar com isso a questão de Hong Kong ficou 100 anos na mão dos ingresos não é isso não até a moeda é diferente mas houve um acordo para passar para a China é um território da China né eu vi recentemente até no período pré-campanha é um colega foi em Taiwan e criticou a China eu pergunto para que isso a China é a maior compradora nossa maior cliente nossa não vai pegar na balança hoje não vale a pena comprar uma briga com a China a questão de Hong Kong essa questão bom o território voltou para ela eles tem uns deputados tem uns parlamentares eu acho extremamente legal lógico que toda manifestação pacífica ela é justa e vale a pena defender esse direito a gente que evoluiu evoluiu muito o pessoal fala que a China é tão isso hoje já está tendo até manifestação agora a soberania nacional cabe ao presidente Xichipim que é um grande líder junto com seus representantes está discutindo essas questões pontuais do seu país na minha opinião eu não vejo nenhum absurdo nessa lei de extradição o senhor é presidente da frente parlamentar que lida com essas questões de comércio com a China o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Xi Jinping não aconteceu no G20 mas já tem uma viagem prevista o que o senhor espera dessa viagem eu espero que é o seguinte eu tive uma briga muito grande com algumas pessoas dessa lei ideológica do presidente que já ficou para trás o ministro mesmo das relações exteriores Ernesto tive uma conversa muito boa com ele e evoluiu muito muitas vezes falta diálogo mas acabam ficando amigos e tal eu venho trabalhando muito com pessoas próximas ao presidente com os ministros e tal para mostrar assim que a ideologia não deve transportar suas barreiras eu por exemplo não sou comunista não sou comunista não sou de esquerda o senhor falou que está mais para centro-direita exatamente então quer dizer mas eu penso o seguinte o que é bom para o meu país se falar tanto em patriotismo eu acho importante o Eduardo ir para os Estados Unidos mas eu acho importante manter uma boa relação com a China que a China tem vários investimentos já ocorrendo no nosso país outros que estão indo é o maior comprador do agronegócio do nosso país então quer dizer eu acho de suma importância e acho que o encontro do Xi Jinping com o Bolsonaro vai ser surpreendente entendo que vai ser muito bom é que às vezes algumas pessoas aí com esse set de ideologia até que o Bolsonaro tem muita consideração foi companheiro de primeira hora mas agora é o seguinte o presidente tem que olhar documento e ver o que é importante para o nosso país lógico cantar o índio nacional voltar toda essa garra aí da questão de mostrar educação moral e cívica de melhorar a educação mas ser também ser patriota é ver o interesse comercial e industrial do nosso país deputado muito obrigada por vir conversar com a gente aqui no Dinheiro na Conta pessoal o deputado Fausto Pinato conversou com a gente hoje do Progressistas sexta-feira a gente vai conversar com o senador Randolph a gente vai continuar convidando parlamentares para vir aqui no Dinheiro na Conta coloca aí nos comentários quem vocês gostariam que viesse quem sabe a gente consegue trazer aqui para São Paulo para conversar com a gente deputado muito obrigada mais uma vez hoje é dia de segunda chamada às oito e meia da noite não percam a gente se encontra de novo amanhã às dezoito e quarenta tchau tchau